Atenção! 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 Conforme tínhamos já anunciado, vamos fazer agora um sorteio e acabar com produtos da merceria, para o feliz contemplado poder provar um pouco de produtos que nós temos aqui na merceria. Vamos também ter um segundo prémio, que é uma garrafa de Ribeira com as reservas. Vamos ter um terceiro prémio, que é uma garrafa de azeite de tinalha reserva. E depois vamos ter mais sete gramas. Vamos ter umas navalhinhas muito cheitosas, com paca e gala, a seguir. E vamos ter as nossas maravilhosas patatas can be, que estão em esquilos para cada prémio também. Então, Isabel vem cá. Espera aí que se criou aqui uma coisa. Atenção! 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 Então, primeiro prémio é para a senha 37 que é, Tânia! Maria! 37! Maria! Olha, diz que é a minha garrafa João Andadega! Onde está a guerra? Onde está a guerra? Onde está a guerra? Onde está a guerra? Olha! Onde está a guerra? Aplausos 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 É uma navalha que diz São Miguel de Angueira, para quem quiser ir conhecer a aldeia e comer uma posta na festa de Angueira, tem que ter sempre uma pala-sola no bolso. A senha número 12 é o Eduardo, marido de... Sónia. É mais uma pala-sola. Estas navalhas chamam-se pala-sola. São feitas em pala-sola. É a senha 53 da Antónia Ventura. Uma pala-sola para uma senhora que eu acho que é... Que seré? Jesus Miranda. Miranda. Ah! São Miranda. Obrigada. A outra. É número 49, que é para Elisabeth. Elisabeth. Uma pala-sola. E agora? Agora vai a faquedagem. Faquedagem. 44, Isabel Marques. Deixa-me só. Só só para organizar aqui... Olha, não está cá! Só de pilar em... Não, mas olha, aqui vai. Leonora, onde está? Obrigada. Ei, é filado, é filado. Mas ela não veio, está no chuteiro. Olá, estão atrasados com o pau, cara. Com o pau. E miranetes estão com o pau, com o pau. Está no chuteiro. Está no chuteiro. Está no chuteiro. Não, não, não. Isso não é um nível, não sei se é que é um momento dado, Daniel. O que é o quê? Tenho na minha família. Este é um prémio. Está lá, está lá, um prémio. Estou mais a abrir. Estas é para agora. Isabel. Quarenta e seis. Julinha. Aplausos. 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 Ocarus. Aplausos. 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 É difícil não usar as coisas ao mesmo tempo, mas bem se tem que arranjar mais uma. Obrigada. Obrigada. Estou mais à noite. Já tem mais cabezinha. Com a rope. E esta mistura já tem mais cabezinha. Maria Trezeira O Paulo O Paulo O Paulo O Paulo O Paulo A última faca Miram nessa com o rato Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Então olha Vamos passar para a próxima Para a próxima Passa para a próxima Passa para a próxima Passa Vamos vamos Tareca da oversteca Boa Hi Ooted Evil Eanna I salute lá Aplausos 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 Rodrigo Palminha E agora já não há desculpa para não dançar Exatamente Agora já não há desculpa para não dançar Exatamente